E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do Costa Gold, tá ligado? Vamos ver como é que tá essa parada aqui. A música se chama Ai Bebê, clipe oficial. A música tem Costa Gold, MC Rebeca e Jovem D, né? Jovem Dex. Vamos ver como é que tá essa parada. Se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma. E se puder e for comprar qualquer coisinha, use o link da Amazon aqui na descrição do pai aqui, tá ligado? Você vai ser direcionado pra Amazon, não vai gastar nada mais por isso. Se já tiver pensando em comprar alguma coisa, se fechar a compra, a gente ganha um trocado, tá ligado? Então, bora parar de enrolação, vamos pro modo de reação em 3, 2, 1. Ai Bebê. Já viu, né? Ih, o Fred é lá cabeludo agora, hein? Segura o pai. Pariu, que porra. Eu sou local, no meu bairro mansão, vou pegar o meu foguetinho, dá um rolê no quintal. Mó sol na quebrada, ela tamo, a respeito, a humildade com as roupa no varal. Já ouvir. Mó sal, os velhinhos, nóião, também as princesinhas com bailinho mil grau. É o Thiago. É o Thiago Ventura, agora que eu vi. Hã? Ai Bebê, eu sinto um gosto louco quando eu mordo você. Minha noite, ponto eu te levo pra pé. E quando eu fumar uma hora, cê vai ver. Ai amor, quando o voz me mande eu fico toda louca. Vem aqui me dá sua boca, que eu tô te querendo tudo. Ai Bebê, eu sinto um gosto louco quando eu mordo você. Minha noite, ponto eu te levo pra pé. E quando eu fumar uma hora, cê vai ver. Ai amor, quando o voz me mande eu fico toda louca. Vem aqui me dá sua boca Que eu tô te querendo todo Esse beat me inspirou que nem eu vim da club Pra chegar deslizando igual skatista com o trunk E ela gosta como eu venho com esse estilo bem thug Com a minha cara de boneco assassino do Chucky Como ela dá eu nunca vi Vem pro fight com o nog da levada Bruce Lee E essa rapa daqui a pouco vai voar igual a Chun-Li Ela vem no booty clap se deixar eu faço um free Magição de drug dealer pra tocar nas quebradas Esse club combina o hype tá lado a lado com essa vida bandida Vou jogar as notas pro alto e brindar com a família Uh, um tempo atrás eu tava mal fi Uh, mas agora eu tô no auge Olha como ela joga a raba Ouvindo o flow do nó Ela fica molhada Ai, bebê Aê, achou, ó Em meia noite ponto eu te levo o papê E quando eu for mal uma hora cê vai ver Ai, amor Quando o vas me molde eu fico toda louca Vem aqui me dá sua boca Que eu tô te querendo todo Que eu tô te querendo todo Ai, bebê Eu sinto um gosto louco quando eu mordo você E minha noite ponto eu te levo o papê E quando eu for mal uma hora cê vai ver Ai, amor Quando o vas me molde eu fico toda louca Que eu tô te querendo todo Caralho Eu tô te querendo todo Fumalho baseado pra camisa dry fit Isso de verdade cê chique Conto pra caralho amor da bunda da beat Deixa a mochila cheia parecendo a free willy Tava chapadão, ei meu latão Veio uma novinha querendo me dar a mão Tava satisfação, cê é altão Cê faz o que aqui e você vale milhão Tô curtindo a vida beat Minha vida tão louca beat Ela sabe que sou rich Só porque me viu no kit Meus preto toma whisky Bola isso ae fio Só carro de elite Chega tô no decro Até de quina descolado cê sabe Eu e Mary Jay Tô no décimo ralo Tequila Deixa ela exibida ADP Fiquei sabendo o nome dela é Priscila Ai, bebê Eu sinto um gosto louco quando eu mordo você E minha noite ponto eu te levo o papê E quando eu for mal uma hora cê vai ver Ai, amor Quando o vas me molde eu fico toda louca Vem aqui me dá sua boca Que eu tô te querendo todo Ai, bebê Eu sinto um gosto louco quando eu mordo você E minha noite ponto eu te levo o papê E quando eu for mal uma hora cê vai ver Ai, amor Quando o vas me molde eu fico toda louca Vem aqui me dá sua boca Que eu tô te querendo todo Ok Tá ligado? Vamos pela descrição da parada aqui, mano Porque... Vamos lá Esse clipe é oficial da faixa Ai, bebê Do Costa Gold, MC Rebeca e Jovem Dex, tá ligado? E além de ter mó galera Tanto como os dançarinos aí As dançarinas O Thiago Ventura Mó galera Muito louco, tá ligado? Composição Nog, Predela, Jovem Dex André Naine, Ramiro e Biasi Ficha técnica Diretor Rafa Constant Editor e Operador de Câmera Pepe Costa Quente Consta Nem lembro É Costa Quente Costa Quente Maluco é Costa Quente Tá ligado? Muito maneiro Galera aí, todo mundo que apareceu aí Que fez o videoclipe Tá ligado? Pesadíssimo, pesadíssimo mesmo Um monte de gente Maneira Muito foda ter os dançarinos da UOL aqui Tá ligado? Então Pelo menos é onde eu Pude perceber Pelo menos a maioria deles ali Muito maneiro Velho Curti pra caralho Musicão de verão, né? Aquele musicão de Tá ligado? Festa Verãozão Todo mundo ali dançando Pá Thiago Ventura no rolê Que tá se tornando O Ronaldinho Gaúcho 2 Do rolê aleatório Ele tá em todo lugar Onde você olhar pro lado O Thiago Ventura vai tá lá Tá ligado? Olha pra um lado é o Thiago Ventura Pro outro é o Ronaldinho Gaúcho Puxar esse óleo pro meio Tá os dois juntos É isso aí, tá ligado? Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários O que você achou do som Da música Qual a próxima música que eu devo reagir aqui no canal A sua participação é fundamental E importantíssima pra gente continuar existindo Se puder Se for comprar qualquer coisinha Eu uso o link aqui do pai Da Amazon Tá ligado? Beijo na bunda Até a próxima, compartilha, valeu galera Tchau, tchau